Para marcar a abertura do ano letivo da Rede Pública Estadual, o auditório da Secretaria da Educação se transformou em um grande espaço de diálogo. Alunos de todas as regiões do Estado puderam fazer perguntas ao secretário Faisal Caram. Se você tem algum sonho relacionado à escola pública. Qual é o sonho que tem de escola pública? Uma escola que permita que cada um de vocês se realize e se encontre como ser humano. Que ela possa dar um encaminhamento na vida de vocês profissional, na vida pessoal. E que vocês possam olhar para trás e lembrar que valeu a pena essa caminhada com seus professores, com seus colegas de escola e que vocês tenham esse carinho pelo resto da vida pela escola pública. As perguntas seguiram com temas como educação básica, inovação nas escolas, qualificação de professores, políticas contra a violência na sala de aula e todo tipo de dúvida da comunidade escolar. Eu achei uma oportunidade incrível porque valoriza o jovem, valoriza a educação como um todo. É uma viagem incrível para mim, várias oportunidades, conhecer o secretário, conhecer aqui o Centro da Educação. Muito boas as oportunidades. O saldo dessa grande roda de conversa foi esclarecimento e aproximação. Acabou que outras pessoas tinham as mesmas dúvidas que eu, daí eu tirei as minhas dúvidas e mais algumas também que envolviam os colegas, os professores, tudo. Então, para mim foi ótimo.